Olá, iniciamos agora mais uma Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Este programa está sendo gravado no dia 18 de dezembro de 2023, mas ele vai ao ar no dia 20 de dezembro. Hoje é segunda, ele vai ao ar na quarta-feira e é o último programa do ano de 2023. A gente retorna na segunda semana de janeiro. Muito bem. Nesse programa eu vou falar de vários assuntos e o primeiro deles é apresentar para vocês o plano de trabalho do Núcleo de Cooperação Internacional, da Diretoria de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo, no ano de 2024. Vale lembrar do seguinte, a Fundação Perseu Abramo, ela tem nessa área específica a missão de contribuir para que o Partido dos Trabalhadores possa implementar uma política de relações internacionais à altura das necessidades desse período histórico, que não é qualquer período histórico, um período histórico marcado por crises, por guerras, por uma forte oposição externa e interna à nossa política e por muitas contradições e limitações do chamado campo democrático, popular e socialista. Portanto, é um momento muito desafiador para implementar qualquer política e, em particular, para implementar uma política externa e uma política de relações internacionais que esteja coordenada com a nossa estratégia socialista, democrática e popular. Então, a Fundação Perseu Abramo tem, em primeiro lugar, a tarefa de contribuir neste sentido. Especificamente, a diretoria e o Núcleo de Cooperação Internacional tem como missões apoiar as demais diretorias da Fundação Perseu Abramo, apoiar o trabalho da Fundação como um todo, apoiar o trabalho da Escola Nacional de Formação naquilo que disser respeito à cooperação internacional. Ou seja, dentro da Fundação, é um papel específico dessa área de cooperação internacional apoiar as demais naquilo que disser respeito à cooperação internacional. Ademais, também é a nossa missão apoiar a direção partidária como um todo, mas especialmente a Secretaria de Relações Internacionais do PT, a Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, a Secretaria de Relações Internacionais da Juventude do PT, naquilo que disser respeito à política internacional e à cooperação internacional, evidentemente. Também a nossa tarefa é produzir para a direção partidária e para a diretoria da Fundação subsídios sobre a situação internacional. Quer dizer, o mundo é muito grande, e muitas questões, e surgem questões novas. A ideia é que a gente produza sempre subsídios para que a direção e a diretoria possam atuar com mais elementos. Ademais, faz parte das missões do Núcleo de Cooperação Internacional e da Diretoria de Cooperação Internacional da Fundação desenvolver um trabalho de intercâmbio permanente com as fundações dos partidos amigos do PT fora do Brasil e também manter relações com aqueles partidos com os quais a Secretaria Executiva do Foro de São Paulo mantém relações. Mais especificamente, manter relações com as fundações desses partidos. Nem sempre esses partidos amigos têm fundações, mas às vezes têm instituições análogas ou desenvolvem atividades análogas e, portanto, se justifica um trabalho de cooperação entre a fundação e eles. Também faz parte das nossas tarefas manter um intercâmbio com a área internacional das fundações partidárias, daqueles partidos com os quais o PT mantém relação aqui no Brasil. Então, o caso mais conhecido, o caso do Partido Comunista do Brasil, a Fundação Maurício Grabois tem uma área de cooperação internacional com a qual a Fundação Perseu Abramo mantém uma relação muito próxima, muito intensa, também com o PSOL, também com outros partidos com os quais o Partido dos Trabalhadores mantém relações aqui no Brasil. Uma última observação, antes de entrar na exposição do que vai ser o plano de trabalho propriamente dito, é lembrar que esta diretoria da qual nós fazemos parte, encerra seu mandato em abril de 2024. Então, ela pode ser reconduzida ou pode ser totalmente ou parcialmente renovada. Isso é uma decisão do Diretório Nacional do PT. Portanto, esse plano de trabalho, ele será executado seguramente até essa data e depois disso, a depender de quem assuma a tarefa, que pode querer dar continuidade total ou parcial a esse plano. De toda maneira como a Fundação tem uma vida permanente, a elaboração desse plano é parte dessa vida permanente. Portanto, a gente trabalha com a certeza de que, pelo menos grande parte desse plano, não importa quem venha a assumir a diretoria futuramente, será implementado. Bom, quais são as tarefas que a gente pretende executar, então, nesse período aí de 2024? Primeiro, nós vamos continuar editando esse programa que vocês estão assistindo agora, o Janela Internacional. Toda semana, atualmente está indo ao ar nas quartas-feiras, a gente trabalha com a possibilidade de mudar o dia, ou para segunda, ou para terça-feira, mas será mantido toda semana o Janela Internacional. Nós também vamos alimentar diariamente a página da Cooperação Internacional dentro do portal da Fundação Perseu Abramo. A gente tem nessa página verbetes, tem agendas, tem notícias, tem informações úteis que, aliás, a gente convida vocês a acessarem o site geral da Fundação e, especificamente, o espaço da Cooperação Internacional. Uma terceira ação é a reunião do Grupo de Conjuntura Internacional. Esse grupo já existe, ele, na verdade, é composto por duas equipes, nós temos um grupo de conjuntura nacional e um grupo de conjuntura internacional. Muitas pessoas participam de ambos, algumas participam só de um grupo e não participam do outro. Esse grupo de conjuntura se reúne de 15 em 15 dias, uma semana nacional, a semana seguinte internacional. E a gente vai manter esse grupo funcionando, é um espaço de discussão de membros do Diretório Nacional, diretores da Fundação Perseu Abramo, companheiros e companheiras que acompanham a área internacional profissionalmente ou por interesse político. Então, a gente tem se reunido de 15 em 15 dias com uma pauta e temos feito um acompanhamento muito interessante das questões internacionais. A ideia é que, a partir dessas reuniões, se produza uma síntese, uma ajuda à memória que fica como contribuição para a direção do partido e para a diretoria da Fundação. Além disso, a gente vai realizar, já fazemos isso, mas vamos continuar fazendo, reuniões mensais, pelo menos, debates presenciais mensais, mas também transmitidos online sobre temas mais quentes ou mais urgentes da conjuntura internacional que exigem um debate mais aprofundado. nós fizemos esse ano, por exemplo, uma discussão desse tipo sobre a situação na Palestina. A ideia é que a gente faça debates sobre conjuntura regional latino-americana e caribenha, debates sobre a guerra na Ucrânia, debates sobre o Brasil e o projeto Cinturão e Rota da Seda, debates sobre a articulação internacional da extrema direita e sobre inúmeros outros assuntos que demandem mais tempo de debate. A ideia é sempre fazer pelo menos um debate mensal aqui na sede da Fundação, que fica na cidade de São Paulo, na Vila Mariana, mas transmitidos online, de maneira que as pessoas possam tanto vir quanto possam assistir online ou posteriormente. Esses programas que a gente produz ficam arquivados no canal de YouTube da Fundação Perseu Abramos. Bom, além disso, a gente, como expliquei no início, mantém um trabalho de relações com fundações de outros partidos. E eu cito aqui, por exemplo, nós estamos para assinar um protocolo com o Democratic Socialists of America, que é uma organização socialista estadunidense. nós estamos já em curso com um plano de trabalho com a Escola Nacional de Formação Política do Morena, Movimento de Renovação Nacional do México, partido ao qual é integrado o presidente Andrés Manuel López Obrador, conhecido como ANLO, Andrés Manuel López Obrador. Nós temos um protocolo assinado com o Instituto Cubano de Amizade Entre os Povos, o ICAP. E como parte desse protocolo, a gente vai realizar, provavelmente, em fevereiro, um curso sobre realidade brasileira, lá em Cuba. E a gente quer realizar, pouco depois, um curso sobre realidade cubana, aqui no Brasil. A ideia é que esse curso sobre realidade cubana tenha participação, conte com a participação de um professor ou de uma professora, indicada pelo ICAP. E a nossa meta é que ele ocorra nos dias 22, 23 e 24 de março, aqui na sede da Fundação. Sempre presencial e também transmitido online. A gente tem também dois convênios assinados com instituições venezuelanas. O Instituto Simón Bolívar, para a paz e a solidariedade entre os povos. E a Universidade Internacional das Comunicações, a UICOM. A gente tem a intenção de fazer um mini curso sobre realidade venezuelana, agora em fevereiro de 2024, ou logo em seguida isso. Ademais, a gente tem um trabalho permanente de contato, de cooperação, em iniciativas comuns com a Fundação Friedrich Ebert, que é da social-democracia alemã, e com a Fundação Rosa Luxemburgo, do LINC, que é o partido de esquerda da Alemanha. Aliás, uma curiosidade que eu sempre penso é que o Friedrich Ebert era o presidente da Alemanha quando a Rosa Luxemburgo foi assassinada. E os dois dão nome às respectivas fundações, ainda que eles tenham se confrontado violentamente lá pelo ano de 1918 e 1919. Muito bem. Nós temos contatos também com a Fundação Liber Serene, da Frente Ampla do Uruguai. Buscamos contatos com a Fundação Jerovia, da Frente Iguaçu, do Paraguai, com o Olof Palm Center, da Social Democracia Sueca, com a Fundação Pablo Iglesias, do PSOE, com o Instituto República e Democracia da Espanha, do Podemos, também espanhol, com a Fundação Gabriel Peri, do Partido Comunista Francês, com a Fundação Jean Jorré, do Partido Socialista Francês. Temos solicitado contatos e estamos planejando também estabelecer uma cooperação mais permanente com a Europa Ciudadanos, da Esquerda Unida, espanhola, e com o Instituto Laboetti, da França Insulinissa. Temos contatos com a Fundação SORTU e com inúmeras outras fundações. E a gente está, especificamente, buscando ampliar o leque de relações nossas, buscando institutos, fundações, entidades similares, na Inglaterra, na China, na Índia, na África do Sul, na Rússia, no Vietnã, no Japão, na Palestina, no continente africano como um todo e em vários países do Oriente Médio. Então, o nosso plano é, no ano de 2024, continuar esse trabalho de expansão de relações com fundações amigas, mundo afora. Bom, ademais, a gente tem um trabalho mais ou menos permanente, como foi explicado no início, de apoio para as atividades realizadas pelo Foro de São Paulo, no que diz respeito às escolas e fundações dos partidos ligados ao Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo fez um encontro no Brasil, em 2023, desde então já fez uma reunião do seu grupo de trabalho, e o plano que foi discutido pelas escolas e fundações presentes no encontro do Foro de São Paulo realizado aqui no Brasil, a Fundação Perseu Abramo está ajudando a implementar. Então, esse plano inclui diálogos sobre teorias e práticas de nossa América, diálogos sobre experiências de partidos e organizações do Foro de São Paulo, experiências organizativas, no sentido mais estrito da palavra, diálogos sobre socialismo, seminários de intercâmbio sobre experiências eleitorais, seminários que debatam estratégias e alternativas ao neoliberalismo e ao capitalismo, um curso sobre integração regional, então tem um leque de atividades bem amplo. Ainda faz parte do nosso plano de trabalho para 2024 o lançamento do mini documentário que o Silvio Tendler produziu sobre a experiência chilena. Vocês se lembram, em 2023, 50 anos do golpe de Estado no Chile, houve uma série de atividades entre as quais um grupo de brasileiros e brasileiras que estavam no Chile ou que, enfim, apoiam e mantém a memória da experiência do governo da Unidade Popular, foram ao Chile, estiveram lá no dia 11 de setembro de 2023. Nós fizemos uma série de atividades a respeito aqui na Fundação Perseu Abramo, um seminário, inúmeras entrevistas com brasileiros que lá estiveram em 1973 e, entre as atividades, a produção de um mini documentário que é esse que a gente deve lançar proximamente. Também, nessa mesma perspectiva, a gente vai produzir, está em fase final de produção, um livro com discursos feitos pelo Salvador Alinde ao longo do seu mandato e, nesse livro digital, vai ter também uma apresentação, um texto sobre o golpe, uma série de sugestões bibliográficas e de filmes a respeito. Ainda nessa questão dos livros, a gente está articulando a publicação de um livro digital sobre ciência política de Cuba, de autoria do Juan Valdez Paz. E tem também, na linha de produção de livros digitais ligados à diretoria, a ajuda à memória do tal grupo de conjuntura, ao qual já me referi. Outra atividade importante que a gente prevê realizar no ano de 2024 é um curso de formação de internacionalistas. Novamente, vai ser um curso híbrido, então, a parte presencial vai ser aqui na sede da fundação. A gente tem como público-alvo, a meta é ter umas 30 pessoas, mas também vai ser transmitido de maneira que quem não puder estar aqui vai poder acompanhar ou assistir depois. A ideia desse curso é dar uma visão panorâmica das questões relacionadas à situação mundial, à política externa e à política de relações internacionais. Então, a gente vai ter aulas sobre América Latina, sobre África, sobre China, sobre Ásia, sobre Estados Unidos, sobre Europa, sobre economia política internacional, sobre as teorias acerca das relações internacionais. vamos também debater questões atuais, como a ação da extrema direita global, a questão climática, a questão alimentar e a ideia é ter também oficinas de intercâmbio de experiências, ou seja, companheiros e companheiras que já atuam na área internacional compartilhando experiências com companheiros e companheiras que querem atuar ou querem aprimorar a sua capacitação para atuar na área internacional. A ideia é formar internacionalistas. A gente percebe que o Brasil tem uma imensa importância no âmbito mundial, o PT tem uma imensa importância nas relações internacionais, mas a gente precisa de mais quadros, mais companheiros e companheiras capacitados a atuar com eficiência nessas áreas. A gente prevê também realizar durante o ano de 2024 algumas atividades por conta de, digamos assim, efemérides eventos internacionais ou processos internacionais que vão ocorrer no ano nesse próximo ano. Por exemplo, no próximo ano a gente tem o aniversário de 40 anos das relações entre o PT e o Partido Comunista da China e tem o aniversário de 50 anos da retomada de relações entre o Brasil e China. Então a gente quer fazer atividades sobre esses temas. também no ano que vem se completam 50 anos da Revolução dos Cravos de Portugal e a gente vai realizar uma série de atividades sobre isso. Também vamos realizar no que vem uma ou mais atividades sobre as revoluções anticoloniais na África, certo? Com destaque para Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, enfim, mas cobrindo outros processos. A gente também vai realizar atividades com foco na COP30 que vai ser em 2025, mas tem toda uma preparação. Nós vamos realizar atividades relacionadas ao G20 e aos BRICS que o Brasil participa e está pilotando. Nós contribuímos com a participação do portal Fórum 21 no Fórum Social Mundial que esse ano vai ser no Nepal em Katmandu em fevereiro de 2024. Enfim, isso que eu resumi aqui para vocês é um pouco o nosso plano de trabalho para o ano de 2024 até abril de 2025, mais ou menos. Lembrando, mais uma vez, que em abril de 2024 vence o nosso mandato, então a direção do PT vai recomendar ao Conselho da Fundação Percel, Abramo, que por sua vez vai ou prorrogar o mandato, renovar, perdão, o mandato da atual diretoria ou vai substituí-la total ou parcialmente. Isso é uma decisão que compete ao Conselho e, em última análise, à direção do Partido dos Trabalhadores. Bom, feita essa primeira parte aqui do nosso programa da Janela Internacional, eu queria falar rapidamente sobre alguns temas sobre os quais a gente deve dar muita atenção nos próximos dias, semanas, meses, durante o ano de 2024. Queria começar por algo que ocorreu agora, no domingo 17 de dezembro. Ontem, para mim, traz anteontem para vocês quando estiverem assistindo a esse programa, houve um referendo no Chile para decidir sobre o projeto de Constituição. Vale lembrar que a atual Constituição chilena é basicamente aquela de 1980, que foi elaborada ainda sobre o governo Pinochet, sobre a ditadura cruel, sanguinária e assassina do general Augusto Pinochet. Houve algumas alterações, mas no fundamental essa Constituição, a Constituição atual chilena, ainda é de 1980. Gravíssima, brutal, uma Constituição neoliberal, uma Constituição, para vocês terem uma ideia, que dizia que o Estado só podia estar presente onde o setor privado não pudesse. Ou seja, o Estado quer suplementar. É uma coisa escandalosa. Bom, em 2019, vocês devem lembrar, houve uma onda de mobilização popular no Chile muito grande e uma das resultantes dessa onda de mobilização foi mudar a Constituição. 80% dos chilenos consultados no processo, 80% dos participantes de uma consulta popular no Chile disseram que queremos uma nova Constituição. Pois bem, foi criada uma convenção constitucional com regras, na nossa opinião, um pouco restritivas, mas o fato é que foi elaborado no final das contas um projeto de Constituição mais à esquerda, que foi a voto e foi rejeitado. 62% dos que compareceram para votar rejeitaram esse projeto. E teve início, então, um novo processo constituinte, mais limitado e cheio de restrições do que o anterior e com uma diferença importante. Dessa vez, os constituintes eram majoritariamente de direita, de direita mesmo. Pois bem, então foi elaborado um segundo projeto de Constituição e foi à volta agora. E o que aconteceu? Mais ou menos 55% dos participantes do processo eleitoral disseram não a esse novo projeto de Constituição. Então, é assim, é uma situação que certamente vai ser objeto de muitas análises, não pretendo fazer análise nenhuma aqui de fundo, mas só chamar atenção para o fato, o segundo projeto constitucional foi rejeitado, assim como o anterior também foi, e o que isso revela no fundo é uma crise política institucional bastante profunda, está certo? Bastante profunda. Quero também chamar a atenção de vocês para três processos eleitorais que vão ocorrer durante o ano de 2024. O primeiro deles no México, eleição presidencial no México, dia 2 de junho de 2024. O segundo deles no Uruguai, eleição presidencial no Uruguai no dia 27 de outubro de 2024. E o terceiro deles nos Estados Unidos, dia 5 de novembro de 2024. No México, a nossa torcida é para que a candidatura do Morena vença as eleições. portanto, que o Andrés Manuel López de Obrador encerre seu mandato e passe a faixa para alguém do mesmo bloco político. No caso do Uruguai, a nossa torcida é para que a frente amplia, ou amplia, sempre me esqueço disso, vocês me perdoem, uma coisa quer dizer testarudo e a outra quer dizer amplia, certo? A frente amplia no Uruguai vai disputar com chance a presidência do país. E no dia 5 de novembro, eleição nos Estados Unidos, vocês devem estar acompanhando outro país que está vivendo uma crise brutal política, institucional, social e econômica, está certo? O Trump tem grandes chances de ganhar a eleição e concorre ao mesmo tempo que responde a um processo judicial. E, por outro lado, o Biden teve agora aberto um processo na Câmara dos Deputados, onde os republicanos têm maioria, que é um processo que se os republicanos tivessem maioria no Senado, poderia levar à cassação do Biden. Então, é um processo bastante complicado que vive a classe dominante dos Estados Unidos, uma crise política muito aguda. Espero que a esquerda dos Estados Unidos construa suas próprias alternativas. Também chamo a atenção de vocês para o fato de que o Brasil vai ficar na presidência do G20 até o dia 30 de novembro de 2024. E, a partir dessa plataforma, várias operações ocorrerão. Ao lado dos BRICS, ao lado das instituições de integração latino-americana e caribenha, o G20 tem uma importância na política externa brasileira. Também será um tema importante durante o próximo ano, a guerra na Ucrânia. Há vários analistas que consideram que no fundamental já está dado o desfecho da guerra, que vai ocorrer um armistício que, em alguma medida, vai ter termos mais próximos do que a Rússia deseja e termos mais distantes daquilo que a Ucrânia deseja, mas isso é uma hipótese, digamos assim. Outros fatos podem ocorrer. De toda maneira, é um tema importante. A guerra e seus desdobramentos vão continuar presentes no ano de 2024. Lembrando que não se descarta que outros conflitos dessa mesma natureza ocorram, ou seja, conflitos, em certa medida, provocados pelos Estados Unidos no objetivo de militarizar a situação e colocá-la num terreno que interessa aos Estados Unidos. Outro tema que a gente tem que ficar muito atento é o tema da Palestina. Depois da brutal ofensiva de Israel contra a Gaza e depois da imensa mobilização mundial em favor dos palestinos, há uma operação evidente de abaixar a difusão do que está acontecendo. O massacre continua, mas os grandes oligopólios de mídia estão reduzindo a presença do tema no noticiário para poder reduzir também a campanha de solidariedade mundial, reduzir a pressão sobre o Estado de Israel e seus aliados. Por isso, é muito importante que a gente mantenha viva a questão, chame a atenção das pessoas, mantenha a difusão do noticiário, continue denunciando a brutalidade do Estado de Israel, a brutalidade do sionismo, o genocídio e a limpeza étnica que se praticam contra o povo da Palestina. Recentemente, houve um episódio muito ilustrativo a esse respeito. Vocês sabem que no dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou as forças de Israel, uma das coisas que o Hamas fez foi sequestrar um número expressivo de pessoas que estavam em Gaza. Uma parte dessas pessoas já foi objeto de um intercâmbio entre sequestrados e prisioneiros. outra parte continua na condição de sequestro, sob controle do Hamas. E três israelenses, de alguma maneira que nós não sabemos qual, teriam conseguido escapar e estavam buscando se reencontrar e buscar abrigo junto às forças de Israel. Os relatos feitos pelo próprio governo de Israel, pelas forças armadas de Israel, é que os três, embora estivessem sem camisa, agitando uma espécie de bandeira branca, foram alvejados pelas forças de Israel. Ou seja, as forças de Israel, achando que eles eram palestinos, mesmo sabendo que estavam desarmados, mesmo que estivessem agitando uma bandeira branca, foram assassinados. E depois o exército de Israel descobriu que os três eram israelenses. Um deles, inclusive, chegou a falar, esse relato dos próprios israelenses, chegou a falar em hebraico para poder se identificar e foi assassinado a si mesmo. A si mesmo. Então, isso é uma tragédia que é muito didática acerca de como opera o exército de Israel, matando civis, matando pessoas desarmadas. Essa é a lógica fundamental. e junto disso vem uma brutal operação de destruição de Gaza, uma tentativa de limpeza étnica, de empurrar a população de Gaza para fora. Está certo? E há notícias de que já se planejaria, inclusive, o reestabelecimento de colônias naquela região, inclusive, no próprio território de Gaza. e na Cisjordânia a brutalidade da repressão contra os palestinos segue, exceto o impedimento de trabalho. Então, o que Israel faz com o povo palestino tem muitas similitudes com aquilo que o nazismo fez contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Muitas similitudes. Os pró-Israel, especialmente os sionistas, ficam irritadíssimas com isso, mas a verdade é que as semelhanças entre o sionismo e o nazismo só têm feito crescer. E, por causa disso, por causa disso, há uma pressão no sentido de impedir que as pessoas possam falar isso. Aqui no Brasil e no exterior, há legislações que estão sendo estabelecidas para punir quem faça críticas contra o Israel, para punir quem faça críticas contra o sionismo, sob pretexto de que essas críticas consistiriam antissemitismo. Essa pressão envolve professores universitários, ou seja, uma pressão contra professores universitários, contra jornalistas, contra cidadãos que se posicionam, censura descarada em favor do silêncio que nos impeça de denunciar as práticas similares ao nazismo praticadas pelos sionistas e pelo Estado de Israel. Um exemplo disso é algo que foi noticiado agora, no dia 14 de dezembro de 2023, pelo Victor Lacombe, um artigo publicado na Folha de São Paulo, que diz a fundação na Alemanha cancela prêmio ao jornalista por texto crítico a Israel. A fundação Heinrich Boll, ligada ao Partido Verde da Alemanha e responsável pelo prêmio Anna Arendt para o pensamento político, cancelou, nesta quarta-feira, 13 de dezembro, a cerimônia de entrega de homenagem a Masha Gessen, jornalista de nacionalidade russo-americana e ascendência judaica. Ascendência judaica. O prêmio dela foi cancelado. A informação foi revelada inicialmente pelo jornal alemão de Zeit. A fundação citou como motivo para o cancelamento do prêmio um artigo publicado por Gessen na revista The New Yorker. O texto publicado traz uma comparação entre a situação atual na faixa de Gaza e guetos nazistas, nos quais judeus foram forçados a viver e mais tarde deportados ou exterminados durante o Holocausto. Gessen escreveu que o uso do termo gueto teria sido criticado por comparar a situação da população em Gaza dos judeus em seu período histórico mais sombrio. Em sua visão, porém, gueto seria a expressão mais adequada para descrever o que está acontecendo no território palestino. O gueto está sendo liquidado, disse no tal artigo. Sobre o trecho, a fundação Heinrich Boll, do Partido Verde Alemão, disse que Gessen insinua que Israel tem o objetivo de liquidar Gaza como um gueto nazista. insinua. Essa frase não é um convite para uma discussão aberta e não ajuda a entender o conflito no Oriente Médio. Uma frase inaceitável e nós a rejeitamos. Ou seja, a fundação Hezbo, ligada ao Partido Verde Alemão, considera inaceitável comparar aquilo que os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial com aquilo que o Estado de Israel está fazendo com os palestinos em Gaza. Considera inaceitável e por isso cancela o prêmio. Muito bem. Recomendo a vocês que leiam então esse artigo completo do Vitor Lacombe na Folha de São Paulo dia 14 de dezembro que relata esse que é um de muitos casos. Nós já falamos aqui do caso contra o jornalista Breno Altman aqui no Brasil em que jornalistas, intelectuais, professores estão sendo censurados, pressionados, perseguidos por falarem a verdade e a verdade é que o Estado de Israel se comporta frente aos palestinos em Gaza e nos territórios ocupados de maneira similar àquela que os nazistas adotaram em relação aos judeus e a outros povos que foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. A verdade não pode ser calada. Além dessas questões, eu queria chamar a atenção também para dois de uma maneira geral chamar a atenção para o que está acontecendo aqui na América Latina e Caribe. A gente sempre lembra que o processo atual é diferente daquele que nós vivemos de 1998 em diante. É muito mais complexo a convivência de governos de extrema direita, direita, governos de esquerda, um ambiente internacional muito diferente e em particular a situação de Cuba e de Venezuela que precisa ser acompanhada com atenção por nós. Cuba vive um momento econômico muito difícil que pode ter repercussões sociais, políticas. Venezuela vive sob cerco também muito intenso. Então é importante estar atento para isso. A situação atual desses dois países e de outros países da América Latina e da Câmara é diferente daquela que nós vivemos no ciclo de governos progressistas e de esquerda que foi de 1998 até 2010. E por isso a gente tem que dar muita atenção, acompanhar, se informar e buscar ser solidário naquilo que estiver ao nosso alcance. Finalmente, antes de concluir o programa eu queria sugerir a vocês que lessem a interessantíssima entrevista dada pelo Celso Amorim ao jornalista Jamil Chade que está disponível no site da UOL. É uma entrevista muito interessante que de certa maneira ele faz um balanço da política externa do governo Lula e das grandes questões mundiais sobre o tema por exemplo que a gente estava acabando de comentar ele fala claramente que é um verdadeiro apartheid contra o povo palestino nos territórios ocupados e dentro de Israel que ele diz que o Estado de Israel tem a ilusão de que vai acabar com Hamas quando na verdade essa brutalidade faz com que muito mais pessoas se aproximem do Hamas ele chega a dizer Celso Amorim chega a dizer que hoje na opinião dele o Hamas teria mais votos na população palestina do que teve em 2006 quando ganhou as eleições sempre bom lembrar disso ganhou as eleições o Celso Amorim diz também que o que mais fortalece o Hamas é a desmoralização da autoridade palestina então se o governo de Israel quisesse de fato está certo enfraquecer o Hamas deveria fortalecer a autoridade palestina e não o contrário porque exatamente o Estado de Israel faz o oposto disso e ele é muito duro de maneira geral ele fala de limpeza étnica fala de genocídio então no que diz respeito ao tema que a gente estava tratando muito interessante as posições do nosso companheiro Celso Amorim é obviamente há questões polêmicas por exemplo quando ele diz que os estadunidenses continuam defendendo valores semelhantes aos nossos como a democracia isso é um tema muito polêmico porque há quem diga que as palavras podem ser parecidas mas o conteúdo é totalmente diferente o que nós entendemos por democracia o que a elite estadunidense entende por democracia são coisas muito diferentes aliás o próprio Celso Amorim reconhece isso na prática no texto quando ele fala que os Estados Unidos defendem impor os valores pela força e quer ser uma potência hegemônica no mundo então o conceito que eles têm da política é muito diferente do nosso as palavras podem ser parecidas mas o conteúdo não é mas como eu disse muito interessante a entrevista de conjunto e muito interessante o desfecho da entrevista pelo menos da versão publicada disponível no UOL em que o Celso Amorim diz claramente queremos que Putin venha a reunião do G20 aqui no Brasil e coloca o dedo na ferida o tal tratado penal internacional os Estados Unidos não fazem parte não aceitam mas querem que se aplique contra o encabeçador do governo russo a famosa política dois presos e duas medidas que os Estados Unidos adotam o mundo afora bom isso posto para concluir o programa Janela Internacional que como eu disse está sendo gravado no dia 18 mas você vai assistir no dia 20 eu queria convidar vocês a assistirem a seguir a fala da companheira Mônica Valente que é da Comissão Executiva Nacional do PT secretária executiva do Foro de São Paulo fala que ela proferiu numa das mesas da Conferência Eleitoral Nacional do PT que foi realizada há pouco em Brasília foi uma mesa que contou com Pedro Silva Barros com Breno Altman com a Mônica Valente nós já colocamos no Janela Internacional anterior o Pedro Silva Barros no dia de hoje nós vamos colocar da Mônica Valente e proximamente colocaremos do Breno Altman e também as respostas que Pedro, Mônica e Breno deram aos questionamentos feitos pelos participantes ano que vem a gente retoma o programa na segunda semana de janeiro na primeira semana a gente vai estar de recesso então desejo a vocês boas festas bom descanso e acima de tudo muita luta ano que vem e não vamos esquecer Palestina Libra boa tarde bom dia a todas vocês a todos vocês primeiro eu acho muito importante o que você acabou de fazer que é falar do Marco Aurélio que dar nome a essa conferência eu ia fazer isso talvez mas você se adiantou e recuperou uma trajetória a trajetória de vida dele muito importante muito relevante em especial no tema que a gente está discutindo aqui esse ano quando a gente realizou o encontro do Foro de São Paulo aqui em Brasília em junho o 26º encontro internacional do Foro de São Paulo nós também o homenageamos porque ele foi o fundador do Foro de São Paulo um dos idealizadores depois foi seu secretário executivo em seguida sucedido você que sucedeu o Mark na secretaria executiva ah tá teve um monte de gente mas o que mais vamos dizer relevância era o que mais tempo ficou e mais impacto causou logo depois do Marco Aurélio foi seguramente o Walter Pombar e agora eu que estou na secretaria executiva desde 2014 no Foro de São Paulo para falar desse tema conjunto internacional e as eleições municipais muita coisa já foi falada nas eleições do Pedro e do Breno em especial eu queria ressaltar alguns pontos do tema mais relativo à América Latina e América do Sul nos temas mais relativos que é um pouco o que eu venho trabalhando a partir da atuação do Foro de São Paulo a primeira coisa que me chamou atenção ontem foi o fato de que é nessa pesquisa que foi divulgada começou a ser divulgada ontem a pesquisa do IPEC que eu vi os quatro primeiros pontos melhor avaliados do governo Lula o primeiro é combate à pobreza o segundo é saúde o terceiro é educação e o quarto é relações internacionais então me chamou muito a atenção o fato de numa pesquisa ampla com a sociedade o tema relações internacionais estivesse entre os quatro primeiros havia lá uma lista de dez uma lista de três de dez o quarto lugar era de relações internacionais me surpreendeu porque esse não me parecia um fato que tivesse tão presente a ponto de estar em quarto lugar na avaliação positiva dos brasileiros e das brasileiras sobre o governo do Lula segunda coisa é que o Brasil desde antes do nosso governo assumir quando o presidente vai para a COP em Dubai foi em Dubai aqui no Egito se pintou o eslogan o Brasil voltou né e demarcando com esse eslogan simples mas muito contundente demarcando uma mudança total uma mudança de sentido e de direção total na política externa brasileira com relação ao período anterior do Bolsonaro mostrando a vocação e o desejo do Brasil de ser protagonista ou não um simples desejo de protagonismo por uma veleidade política ou uma vaidade intelectual de quem formula a política externa brasileira mas como uma necessidade se nós quisermos construir um país com desenvolvimento social com desenvolvimento econômico justiça social soberania e tudo mais que foram os compromissos que nós fizemos na campanha eleitoral de 2022 recuperamos a partir da campanha eleitoral de 2022 sobre isso sobre essa volta do protagonismo do Brasil no cenário internacional e pensando nos embates políticos que nós podemos via ter na campanha municipal do ano que vem uma das coisas que me chama muito a atenção não é apenas a extrema direita com a sua pauta de extrema direita que foi muito bem descrita aqui no caso do conflito palestino ou mesmo no caso da Venezuela pelo Breno mas me chama a atenção também de setores da direita que ou de articulistas e comentaristas políticos que tratam esse protagonismo do Brasil como se fosse um desejo pessoal do presidente e tratam as viagens por exemplo ontem quem passou pelos telejornais assistia os comentaristas dizendo é agora o presidente Lula tem que dar mais atenção para o Caís porque ele fez 26 viagens internacionais agora ele vai ter que se dedicar a cuidar da articulação política no Congresso se quiser aprovar as pautas econômicas que restam para ser aprovadas no ano de 2023 então há uma disputa política uma disputa estratégica também com os setores da direita brasileira da centro-direita que são os setores tradicionalmente neoliberais e eu digo tradicionalmente neoliberais porque a extrema-direita ela é neoliberal e ela ou ultra neoliberal como alguns dizem como alguns costumam caracterizar mas eu quero chamar atenção para isso porque essa é uma disputa de projeto político que segue presente na sociedade brasileira a disputa entre o projeto neoliberal e o outro projeto que é o projeto democrático popular ou um projeto econômico com justiça social etc mas um projeto que tem como principal característica a soberania do país e a soberania dos nossos povos sem ser uma política hegemonista ou semi-imperialista ou imperialista aqui na nossa região na América Latina e Caribe ou na América do Sul eu chamo atenção para isso porque perpassa nas opiniões não da extrema direita que nós seguimos tendo que combater disputar disputar culturalmente disputar subjetivamente disputar ideologicamente como as eleições argentinas nos demonstraram de certa maneira embora sejam cenários e debates diferentes e cenários principalmente diferentes mas chama atenção porque a política externa do presidente Lula a política externa do governo Lula essa que o Pedro na primeira apresentação dele mostrou como foi construída no programa de governo seja nas diretrizes do programa de governo do próprio PT e depois na discussão da federação com o PV e com o PCdoB o caráter estratégico com que a política externa brasileira aparece no nosso programa e que é um divisor de águas na minha opinião que é uma 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 um contraponto estratégico importante não somente com a extrema direita que teve com que tem como seus exemplos Ernesto Araújo e outros mas com setores neoliberais que tem uma visão de política externa ou uma visão que tem a ver muito mais com alguns algumas subordinações a determinados processos econômicos por que que eu estou falando isso? porque eu acho que tem uma discussão presente que é o acordo Mercosul União Europeia esse acordo ele está em debate há muito tempo como vocês têm acompanhado tem visto quem acompanha mais a discussão internacional e durante esse ano a gente foi assistindo diversos momentos de debate e de informações que sejam das possíveis negociações que estavam acontecendo seja o debate político que se estabelecia nos jornais e na sociedade brasileira onde pouco a pouco foi se num primeiro momento todo um processo de que era a última oportunidade que nós teríamos de finalmente assinar esse acordo como se fosse o acordo mais maravilhoso do mundo e que a gente teria oportunidade de assinar e que teria que ser esse ano e muita pressão dos setores de governos alguns governos progressistas europeus mas com compromissos com as suas indústrias com os seus países com as suas agriculturas estou me referindo por exemplo ao caso da França agora que o Macron deu essa declaração que deu nessa semana e um contraponto político muito importante do presidente Lula quando ele vem demarcando no debate do acordo União Europeia Mercosul duas questões básicas a primeira é o tema das compras governamentais e da não da não intenção do Brasil e dos países do Mercosul de abrirem mão desse instrumento de política econômica e de desenvolvimento que cada um dos países tem só pra dar um exemplo pra vocês durante os governos Lula e Dilma no final do primeiro governo da presidenta Dilma 80% da alimentação comprada por todo o setor público brasileiro pra escolas hospitais e presídios era alimentação que provinha da agricultura familiar o que nos deu a possibilidade de ter todo um processo de distribuição de venda além da questão de ser saudável mas o que deu oportunidade pro Brasil um pequeno uma pequena priorização pra um setor como a da economia da agricultura familiar nos permitiu fazer com que 80% da alimentação consumida e comprada pelo setor público brasileiro e eu não estou falando só do governo federal é o setor público como um todo fosse fornecido pela agricultura familiar então quando o presidente Lula e isso não vale só pra agricultura familiar obviamente vale pro conjunto das compras governamentais que é um instrumento de política econômica de política de desenvolvimento de política de reindustrialização ou industrialização ou o que chama neo-industrialização o que é como diz o vice-presidente Alckmin ele não chama reindustrialização ele chama de neo-industrialização justamente pelo aporte da ciência tecnologia etc. etc. toda essa discussão e o segundo ponto do da polêmica do acordo da União Europeia com o Mercosul são as chamadas a introdução das chamadas sanções econômicas ou de mecanismos de sanções contra os países obviamente os nossos do Mercosul que descumprirem compromissos ou metas ambientais e isso não estava nem nenhum texto preliminar do acordo isso foi agregado esse ano numa tal carta suplementar que a União Europeia mandou para os países do Mercosul e a posição do governo brasileiro foi dizer que esse que era inaceitável que nós tivéssemos um instrumento de ameaça um instrumento de sanção que permitiria a União Europeia aplicar sanções econômicas a países do Mercosul ou a empresas do Mercosul como os Estados Unidos tem gostado de fazer ao longo dos últimos anos com recentemente com a Rússia mesmo bloqueio econômico com a Cuba as sanções econômicas as medidas unilaterais contra a Venezuela e assim sucessivamente então esses dois pontos são os principais pontos de polêmica do acordo Mercosul União Europeia essa semana vocês viram com o ex-presidente Macron dar aquela declaração que do jeito que está não dá então portanto eles não tem interesse em continuar a conversa o Lula nessa último giro da Europa não conversou só com o Macron teve na Alemanha e teve não sei se passou pela Espanha ou encontrou o presidente primeiro-ministro espanhol mas de qualquer maneira o presidente Lula volta para o Brasil nessa cúpula que terminou ontem lá no Rio de Janeiro e faz uma declaração muito importante que é a declaração de que puxa não pensei que não sei se a França ou os europeus não me lembro mais fossem tão protecionistas porque é disso que se trata é esse o debate que está presente então eu acho que isso é essa discussão do acordo do Brasil do acordo do Mercosul União Europeia pode ser um fator de debate e de disputa política não com a extrema direita mas com setores da direita neoliberal embora eu concorde que a extrema direita para o debate mais ideologizado ou das fake news é mais competente do que a direita principalmente nessa coisa de fake news e de sobre a esquerda sobre o fulano São Paulo Venezuela Cuba Linguarágua PT e tudo mais a outra coisa que eu queria comentar é sobre a Venezuela são dois temas dois assuntos que eu gostaria de comentar e que eu acho que vira e mexe aparecem nas disputas eleitorais pelo menos nas disputas eleitorais nacionais a primeira é sobre o tema da democracia na Venezuela quando o presidente Lula recebeu o presidente Maduro em 30 de maio aqui 30 de abril 30 de maio o presidente Lula mesmo fez algumas declarações e isso a direita neoliberal ela não não deixa de demarcar ontem inclusive falaram é tá vendo que deu recebeu o Maduro tapete vermelho aqui no Brasil agora ele tá lá querendo invadir a Guiana como se o Maduro tivesse invadindo ou querendo invadir mas o presidente Lula naquele momento ele demarcou também em relação ao que o Pedro comentou o erro político estratégico que foi o Brasil como Estado como país se retirar e retirar todo o seu funcionário o seu aparato da Venezuela com a coisa do Bolsonaro e segundo tema da democracia a Venezuela todo mundo sabe faz uma eleição a cada dois anos a cada três anos eu fui muito questionada como secretária executiva do foro porque por alguns analistas ou jornalistas da grande imprensa dizendo não tem eleição na Venezuela é verdade mas não tem alternância de poder então se não tem alternância tem eleição mas não tem alternância de poder é porque não é democrático quando antes era só não tem eleição porque aí é o que eles comentam sobre Cuba ou quando você diz não mas em Cuba tem eleições esse ano por exemplo em março teve eleições locais embaixador em Cuba então o tema da democracia é um tema que exige que a gente se informe e recentemente se informe para poder fazer a disputa embora eu não acho que é uma questão de falta de informação mas é importante que se a estratégia eleitoral daquele município for uma estratégia de enfrentar o debate precisa ter essas informações e recentemente houve um acordo que vinha sendo costurado há muitos meses o acordo do alívio das sanções econômicas unilaterais dos Estados Unidos por seis meses e um calendário eleitoral e um calendário de em relação a legislação eleitoral e eu quero alertar que esse esse acordo que saiu agora ele já vinha sendo construído desde o México esse foi numa reunião que houve em Barbados mas no México seis meses antes já tinha tido um acordo parecido com esse que dizia que aos Estados Unidos cabia o levantamento de algumas das sanções econômicas e a Venezuela cabia mudar a composição do Conselho Nacional Eleitoral a Venezuela fez a sua parte mudou a composição mudou a composição não mandou para a Assembleia Nacional da Venezuela uma lei para mudar a composição do Conselho Nacional Eleitoral que foi aprovada mas não houve o alívio das sanções econômicas por parte dos Estados Unidos como tinha sido prometido isso foi feito esse acordo que foi feito em Barbados é simplesmente o cumprimento da parte dos Estados Unidos com o acordo que tinha sido feito no México e dessa maneira com a suspensão das sanções econômicas e a recomposição do Conselho Nacional Eleitoral que são cinco membros serão três todos os cinco são eleitos pela Assembleia Nacional serão três da maioria da Assembleia Nacional que é dos partidos chavistas e governistas do oficialismo e dois da oposição sendo que esses dois da oposição um é da oposição que já voltou a participar dos processos eleitorais mais a dois anos atrás disputaram eleições de governadores e elegeram cinco governadores quatro governadores e um da oposição ligada à estratégia guardó que é aquele cara que era um deputado e que se autonomeou com o apoio dos Estados Unidos presidente da república então esse é o chamado acordo de barbados que mesmo agora por enquanto com o tema do essequivo eu não vi que tenha tido nenhuma modificação nesse acordo que foi selado em barbados e com isso principalmente a Chevron que é uma empresa petrolífera estadunidense que explorava explora muito o petróleo venezuelano ela voltou a operar no território venezuelano com alívio das sanções ainda que temporário e isso obviamente vai mudar e para melhor vai melhorar a situação econômica da venezuela que de fato com as sanções econômicas é brutal o efeito que isso acaba tendo para a vida do povo bom e encaixando com isso porque eu acho que o tema essequivo ele também é um tema que diz respeito ao petróleo e claro tem a ver o tema da soberania do direito histórico que venezuela tem sobre o território de essequivo só para dar alguns dados que eu acho importante que as pessoas saibam quando a Venezuela se declara sua independência ou tem a sua independência reconhecida em mil quando ela vira capitã em mil oitocentos e onze o território venezuelano ele é do rio essequivo que é dessa região para o lado leste pegando toda a Venezuela então este território ele tradicionalmente historicamente ele sempre foi da Venezuela a Riana ela era colônia dos espanhóis depois ela passou para a colônia britânica uma parte colônia holandesa outra parte e é esse laudo de 1849 que foi feito que deu toda o tem 1899 que deu que todo o território desse equivo reconheceu é um laudo que foi feito por um estudioso um cara lá um inglês que depois se descobriu muitos anos depois que ele que tinha havido fraude nessa confecção desse relatório e depois na decisão da Corte Internacional de Justiça mas a Venezuela nunca reconheceu nem em 1899 nem nunca reconheceu esse laudo e essa decisão da Corte Internacional de Justiça de que este território seria um território totalmente da Guiana então tem uma disputa secular em torno desse território porque quando você ouve a imprensa falar parece que isso aí sempre foi da Guiana que quem está querendo invadir território dos outros é a Venezuela e que nunca que não tem uma história para trás em 1966 quando a Guiana se se torna independente tem uma nova rodada de negociação e um novo acordo que é o chamado Acordo de Genebra nesse Acordo de Genebra não é um acordo o acordo não trata do território mas o acordo trata do mecanismo através do qual se vai decidir de quem é aquele território não será por meio de arbitragem internacional nenhuma nem decisão de nenhum organismo multilateral mas sim um acordo de boa vontade entre as partes tem até um nome em latim e é esse essa que foi a votação que foi feita no referendo do dia 3 de dezembro a pergunta que foi feita tinha cinco perguntas duas delas uma dizia a respeito ao laudo de 1899 sim ou não e outra em relação ao acordo de Genebra de 1966 ou 69 agora estou confuso e é óbvio que num plebiscito desse tipo as pessoas vão votar que preferem eles não vão preferir dar o território para outro vão preferir abrir uma nova rodada de negociação que é o tal do acordo de Genebra e isso evidentemente ganhou e vale dizer que isso não foi uma campanha só do chavismo o Maduro retomou agora eu não tenho informações para saber dessa estratégia que o Breno comentou aqui se é essa estratégia do chavismo que está imperando para essa tomada de decisão com relação a realizar o referendo mas de qualquer maneira essa foi a pergunta então a pergunta quando você ouve o noticiário parece que o que o Maduro perguntou para a população você me autoriza a invadir a Guiana e isso obviamente não foi essa pergunta e a terceira coisa importante o o referendo deu ensejo e oportunidade para o governo Maduro enviar um projeto de lei para a Assembleia Nacional que eu acho que é aí que reside a principal objetivo estratégico ou pelo menos se eu estivesse nesse lugar eu consideraria dessa maneira que é quem é que concede as licenças de exploração do petróleo seja nesse território do Esequibo seja no mar na parte marítima desse território sobre a qual não há nenhum acordo nenhuma legislação nenhum tratado nada que trate isso e como todos nós aqui sabemos cada vez mais se confirmam as imensas reservas petrolíferas na Guiana então nesse projeto de lei o governo venezuelano está exigindo e está dizendo que para ter licença para explorar o petróleo dessa região e do mar adjacente essa licença será concedida pelo Estado venezuelano que é o que a Guiana contesta e por que que esse assunto esse equivo escalou no último período exatamente porque a ExxonMobil a Guiana passou a ampliar a concessão de licenças para exploração de petróleo no território do Esequibo e no mar adjacente então qual é a questão que está colocada a questão é uma disputa de soberania histórica etc mas é também uma disputa comercial uma disputa de exploração quem é que vai ser o Estado soberano que vai definir a exploração do petróleo eu acho que é esse o centro da polêmica não tenho informações suficientes para eu não imagino que tenha alguma saída militar não tenho pelo menos essa tudo as informações que eu tenho não apontam que haja qualquer iniciativa ou qualquer desejo de alguma iniciativa militar por parte da Venezuela pelo contrário eu acho que o assunto é fazer a disputa política e terceiro eu acho que o presidente Lula está super correto quando ele vai para a ofensiva política ao propor o Mercosul ou ao propor ou a conversar com o seu ministro Mauro Vieira ou Celso Amorim para demarcar que os assuntos relativos aos problemas na América do Sul e América Latina dizem respeito só a nós e cabe ao agente seja através da futuro na Sul porque destruíram na Sul ou através de qualquer outro agrupamento qualquer outro grupo que se crie ontem ele ofereceu o Itamaraty para sediar diálogos entre Guiana e Venezuela para tratar desse assunto exatamente porque a resposta que os Estados Unidos tentou dar aos tais dos exercícios militares que eles usaram como justificativa o desaparecimento de um helicóptero com um militar guianense e que não foi nem o presidente da Guiana disse que tinha sido a Venezuela que tinha desaparecido com um helicóptero usou essa justificativa para os tais dos exercícios militares e a postura do presidente do governo brasileiro ao demarcar e dizer nós queremos fazer um processo de mediação e de debate de diálogo e estamos disponíveis como o Estado brasileiro e o Itamaraty para fazer isso demarca em relação justamente a essa tentativa mais uma vez dos Estados Unidos de se meter aqui na nossa região como tem acontecido vale lembrar que os Estados Unidos reativaram a quarta forota naval aqui do Atlântico do Sul quando foi criado o Conselho de Defesa da Unasul que foi também mais ou menos na mesma época da descoberta das jazidas do pré-sal então portanto todo esse debate de territórios e de negociação e de fóruns etc tem a ver também com essas disputas geoeconômicas e geopolíticas então para terminar eu acho que esses podem ser os assuntos sobre os quais nós tenhamos que nos enfrentar nas eleições municipais seja em relação aos ataques da extrema direita seja em relação também ao debate político com a direita neoliberal eu não tenho ainda o mapa e não sei se aqui esse nosso público aqui de que regiões de que estados nós estamos mas certamente esse plano de integração de infraestrutura que foi mencionado pelo Pedro que foi lançado ontem pela ministra Tebeti como fruto do trabalho do consenso de Brasília ele vai pegar 500 municípios limítrofes limítrofes não vai pegar 500 e poucos 580 municípios não são só limítrofes 33 cidades limítrofes ou cidades gêmeas mas é bom se tiver alguém desses municípios prestar atenção porque isso é um debate que vai chegar na cidade que é dessa integração de infraestrutura pegando esses 500 municípios mas acho que de maneira geral os assuntos que nos vão chamar atenção eventualmente da área internacional nas eleições serão primeiro essa postura de disputa de o Brasil voltando do governo Lula e do presidente Lula e tentando nos atacar por aí segundo esse tema da Venezuela e certamente pelo lado da da extrema direita o tema da Palestina e de Gaza mas e por último o tema do acordo Mercosul União Europeia a depender dos desdobramentos também que possam vir a acontecer nos próximos dois, três meses porque também tem isso há um ano três meses atrás quatro meses atrás ninguém diria que a Ucrânia pelo menos eu não você talvez tivesse mais informação mas ninguém diria que a Ucrânia há quatro meses atrás estaria na situação que o Breno descreveu quando ele se referiu a esse tema porque a conjuntura internacional está muito rápida e muito intensa e muito obrigada pela paciência de vocês por mim Aplausos